Olá, apresados companheiros, olá, apresadas companheiras, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é um prazer receber vocês aqui na Rede da Resistência, que nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos ao vivo no Facebook, nós estamos ao vivo no Twitter, né? É impressionante, gente, impressionante a capacidade, a capacidade que esse governo tem de fazer o Brasil passar vergonha. é uma coisa surpreendente, a capacidade insuperável que o governo Bolsonaro tem de fazer o Brasil passar vergonha e por consequência todos nós, né, gente? Acaba sendo aquele negócio de vergonha alheia, sabe como é que é aquele negócio de vergonha alheia, eu pelo menos fico assim, eu eu sinto vergonha, eu confesso pra vocês, eu sinto vergonha, né? Obrigado Ivanilde, obrigado meus amigos e minhas amigas, obrigado Adriana Soares, por favor, queridos companheiros e companheiras, me digam a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, me digam como é que tá chegando aí a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo, boa noite Aralto, boa noite Tereza Rabelo, boa noite Nita Francisca, boa noite a todos os queridos companheiros e companheiras de todo o Brasil que nos acompanha na rede da resistência, você já já curtiu? Você já compartilhou? Você já deu like? Você já me informou a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão? Você já tá inscrito no grupo do canal? Então, Maria Socorro Araújo, muito obrigado, Soraya Pedrotti, obrigado. Rapaz, o Bolsonaro, ele tem essa capacidade insuperável, insuperável de fazer o Brasil passar vergonha. Alguém contou pra ele, alguém contou pra ele que tinha um spray, um spray que tava sendo usado em Israel e que esse spray poderia servir pra pra diminuir a incidência da presença do covid, do coronavírus, um vírus do coronavírus nas, nas vias respiratórias. Nunca ninguém ouviu falar nisso. Nunca ninguém ouviu falar nessa história. aí, do nada, sai uma uma delegação do Brasil ontem, um jato da FAB, doze pessoas, segundo me consta, não tem nenhum médico, não tem ninguém na Fiocruz, não tem ninguém no Instituto Butantan, não tem nenhum pesquisador, não tem ninguém, ninguém que entenda do assunto. Aí foram, foram pra Israel, uma comitiva de doze pessoas, entre eles, o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo, o Eduardo, o Eduardo Bananinha, esse que tá sendo investigado dos Estados Unidos, e também deputado Hélio, Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão, que cabe pra nós, gente. Pelo que me consta, não entendem nada, absolutamente nada do assunto. Eu não sei o que que eles foram fazer, não sei o que que eles foram fazer. Aí tiraram uma foto aqui, tiraram uma foto em Brasília, os doze da delegação, todos sem máscara, todos sem máscara, corajosos, e usa máscara de marica, chega de mimimi, chega de chororô, macho não usa máscara. Tiraram uma foto do lado do avião e postaram os doze. Quando desceram Israel, quando desceram Israel, já desceram todos de máscara. Pra vocês verem, pra vocês verem, que eles sabem aonde eles se metem, gente. Eles sabem aonde eles se metem. Quando eles desceram Israel, já desceram todos de máscara. já desceram todos de máscara. Saíram daqui todos sem máscara. Mas pra descer do avião Israel, já tinham todos botado a máscara. Já tinham todos, pra vocês verem como eles são covardes. Pra vocês verem como eles são covardes. Aqui, como eles têm autoridade, eles impõem a autoridade deles, eles fizeram a foto todo mundo sem máscara. Pra descer do avião, já tava tudo de máscara. E aí, gente, eu já vi, eu já vi mil e uma desculpa do que que eles foram fazer em Israel, menos a história do spray. Menos. Ah, eles foram oferecer uma vacina brasileira, mas que vacina brasileira, gente? Que vacina brasileira? Ah, foram assinar um protocolo pra que Brasil e Israel façam esforço pra diminuir a incidência da doença no mundo. Ah, Brasil e Israel assinaram um protocolo para que juntos tomem iniciativas pra reduzir a incidência da doença no mundo. o que que é isso? Mas que? Mas tão nos tirando pra aí, tão nos tirando pra idiota, então. Só podem, tá nos tirando pra idiota. Se dá no protocolo de intenções pra que Brasil e Israel assumam o compromisso de tomarem iniciativas pra reduzir a outra iniciativa. Outra, outra, outro motivo da viagem teria sido o Brasil apresentar pra Israel, a Israel, o estudo sobre uma pesquisa de uma vacina brasileira, uma vacina brasileira que tá sendo desenvolvido, mas ninguém nunca ouviu falar nisso, gente. Ninguém nunca ouviu falar. Foram oferecer uma vacina brasileira, mas que vacina? Mas isso é mentira, gente. Isso é mentira. Sabe por que que eles não tão falando mais? Sabe por que que eles não tão falando mais? Que eles foram lá pra conhecer o tal do spray. O tal do spray é utilizado em Israel para mulheres que estão fazendo tratamento pra câncer no útero, pra câncer no útero. É um spray de aplicação intravaginal. Um spray que é utilizado para tratamento do câncer no colo do útero, de aplicação intravaginal, e que alguém alguém falou pro Bolsonaro que esse spray poderia poderias também ajudar a matar o vírus nas vias aéreas respiratórias. Gente, é uma conversa pra doido. Uma conversa pra louco. Pegaram o avião da FAB, mandaram doze pessoas pra Israel, entre elas o filho do Bolsonaro, o deputado Hélio Negão, o ministro das Relações Exteriores, mais um bando de neófito, pra ir ver um um spray que tá sendo utilizado em Israel pra mulheres que tem câncer do colo do útero de aplicação intravaginal. Isso aí parece aquela história do ozônio, gente. Parece aquela história do ozônio. Parece a história do ozônio. Alguém disse que o tal do ozônio, a aplicação do ozônio curava o covid. Alguém mentiu pra ele que a cloroquina resolvia, agora inventaram o tal do spray. Gente, isso é tudo mentira. Eles foram lá por outros motivos. Eles foram lá por outros motivos. Primeiro, foi aprovado na ONU que Israel deve ser investigado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos contra os palestinos. acaba de ser aprovado na ONU que Israel deve responder no Tribunal Penal Internacional por crimes cometidos contra palestinos. Na região de Jerusalém, de Gaza. Então, já se manifestou no alchoceler Ernesto Araújo, assim, imbecil que o Brasil é solidário pra que não haja nenhuma investigação sobre Israel por eventuais crimes de guerra que tenham sido cometidos por Israel. Pra mim, esse é um dos primeiros motivos. Pra mim, esse é um dos primeiros motivos da ida deles pra lá. Segundo, é a história de assinar um protocolo pra troca de interesses e cooperação científica na área na área da segurança. Isso aí só pode ser esquema de compra de arma, de compra de munição. Só pode ser um negócio pra compra de arma, de compra de munição. Mas eu vou atrás, gente. Eu vou atrás, eu vou conferir. Eu vou ver se esses deputados foram oficialmente pela Câmara. Eu vou ver qual é a programação que eles protocolaram. Eu vou investigar isso, gente. Eu vou investigar. Vou investigar que nem eu vou investigar a história dos Estados Unidos, gente. Eu vou investigar a história dos Estados Unidos. Essa história que o Eduardo Bolsonaro, dia 5 de janeiro, participou de uma reunião nos Estados Unidos que organizou a tentativa do Capitólio, a invasão do Capitólio, isso é muito grave. Até porque a imprensa não está destacando, mas eu quero destacar, que ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, se ele foi emissão oficial, se ele foi emissão oficial, eu vou, eu vou descobrir os detalhes, tanto dessa viagem dele para os Estados Unidos, como também dessa viagem dele para Israel, para Israel, né? Quem ainda não deu like, deu like, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não mandou superchat, mande o superchat, mande o superchat, mande o superchat para fortalecer, para a gente dar o destaque aí para o seu comentário, mande o superchat. E o Tiago Vicentino diz que tem a ver com o enriquecimento de urânio, tem a ver com o programa nuclear, Marcelo Teres, eu não duvido, eu não duvido, gente, eu não duvido. Eu só não tenho todos os elementos para poder afirmar isso agora. As suspeitas são grandes, as suspeitas são grandes. Eu vou investigar tanto a viagem dele para Israel, meu vereador Neto Viana, de Labras do Sul, como eu vou investigar a história da presença dele nos Estados Unidos, nessas reuniões. O cara é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, como é que o cara vai estar nos Estados Unidos, representando o Brasil, participando de uma reunião para organizar a tentativa de invasão do Capitólio? Que história mal contada é essa, gente? Que história mal contada é essa? Você que está no Facebook, pode compartilhar, pode curtir, você que está no YouTube, dê um like, dê um like, né? E vamos fortalecer cada vez mais a rede da resistência, a rede da resistência, né? Olha só, gente, eu quero pedir a vocês, a gente fortalecer cada vez mais a nossa rede do YouTube, né? O YouTube no futuro vai ser a grande rede, o YouTube no futuro vai ter, vai ser a grande rede da articulação da nossa política, das nossas ações, vai ser o YouTube. E o YouTube, você pode mandar superchat, você pode dar um destaque para o seu comentário, e o YouTube tem uma outra coisa interessante que é o seguinte, né? O YouTube, ele permite que você possa criar canais, canais, né? E eu tô criando um canal, tô criando um grupo, tô criando um grupo do canal, o grupo do canal da resistência, né? Você pode fazer parte desse grupo. Eu vou colocar agora aqui no YouTube, agora, atenção, você que está no YouTube, tô postando agora o link pra que você possa se inscrever como membro do canal da resistência. Tá aí o link. Tá ali o Oliveira, Lula bombando nas redes, Lula presidente 2022. É Lula de novo com a força do povo. É Lula de novo com a força do povo. É Lula de novo com a força do povo. Coloque a hashtag Lula de novo. Lula de novo com a força do povo. Lula de novo com a força do povo. Cleber Lopes, humorista de A Praça Nossa, morre de Covid aos 39 anos. Cleber Lopes, humorista de A Praça Nossa, morre de Covid aos 39 anos. Ele havia sido internado no último sábado com 80% dos pulmões comprometidos. Cleber Lopes, humorista de A Praça Nossa. Ernesto Araúcio passa a ver chama e é obrigado a usar máscara em Israel. Aí o corajoso chegou lá em Israel. Foi numa reunião com o ministro das Relações Exteriores de Israel. Na hora de tirar a foto, o cindiponial falou pra ele, o senhor está sem máscara. Ele falou, como? O senhor tem que colocar a máscara. Aí o covarde, o capacho, botou o rabinho entre as pernas, quietinho, botou a máscara e não deu mais nem o pio. Vai botar a máscara. O senhor tem que botar a máscara. Aqui é proibido andar sem máscara. Aí o machão. Olha aí, gente. Simitran Airaf. Airaf. Opa! Silitran Airaf. Uma pessoa se inscrevendo aqui agora como nova integrante do canal da resistência. Que coisa boa, gente. Que coisa boa. Mande seu superchat. Mande seu superchat. Rita Sintes. É, gente. Gente, é isso aí. A gente está aí ligado. Canal da resistência. Na força da resistência. O covarde botou o rabinho entre as pernas. O Tiago está no Zé. O Sputnik News. O Israel é um programa nuclear. Programa nuclear. Pode ser? Pode ser, Tiago? Pode ser. Tudo é possível, Tiago. Nesse governo, tudo é possível. Né? Tudo é possível. Né? Por gentileza, quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Quem não se inscreveu no canal da resistência, se inscreva. Quem não me informou a cidade de onde acompanha a nossa transmissão, Betiga Cidade. São 18 horas e 27 minutos. Logo, logo, entra uma outra live aqui no canal. Logo, logo, vai entrar uma outra live aqui conosco. Né? E a gente tem que dar espaço para os companheiros e companheiras também. Né? Poder usar aqui, da melhor maneira possível, o nosso espaço. Né? Vati Damus está chegando. Ó, o Vati Damus está chegando aqui um pouquinho para analisar os fatos da semana. Meu amigo Vati Damus está chegando aí para junto com vocês analisar os fatos que foram notícias, notícia na semana. Né? Seja muito bem-vindo, meu amigo Vati. Logo, logo, está chegando aí o Vati Damus, aqui no canal da resistência, aqui na rede da resistência, para analisar com vocês os fatos que foram notícia na semana. O jogo começa agora, o jogo começa às dezoito horas, agora são dezoito e vinte e oito, Grêmio e Palmeiras, eu não sei como é que está, eu não sei como é que está, como é, eu não sou colorado, sou colorado, não estou acompanhando. Cláudio Fernandes de Charqueada, seja muito bem-vindo. Não sei como é que está, não sei como é que está o jogo. Grêmio e Palmeiras, não sei, não sei como é que está o jogo. Não estou acompanhando, tem muita coisa para fazer, tem outros compromissos, não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de fazer minhas coisas por causa de futebol, não é, gente? Foi muito legal ontem, né, Tiago? Fernando Fernandes, foi muito legal ontem com o Cristian Ducer, foi muito legal ontem com o Cristian Ducer, nosso psicanalista, nosso professor da USP, deu uma aula para nós. E hoje de manhã foi muito legal com o Marco Martini, né, Marco Martini, que é da Petrobras, trabalhava numa plataforma de petróleo, também nos ensinou muita coisa hoje, que aprendemos muita coisa. Coisa boa, Rosemary, se inscreveu no canal, Golaço Rosemary. Golaço Rosemary. É isso aí, gente, a gente quer cada vez mais fortalecer, fortalecer o nosso trabalho, fortalecer a nossa rede, e isso só tem sentido com a participação de vocês. São vocês que fazem a diferença. São vocês que dão vida para o canal da resistência. pode clicar, pode compartilhar, pode sempre nos informar o Cidade, de onde você acompanha a nossa transmissão, e você já sabe, né, aqui é um canal de quem tem lado, de quem luta, de quem resiste, de quem se, não se conforma, de quem dedica a sua vida para construir um país melhor, Júlio Lima, lá nesse São Cepé. Boa noite, Júlio Lima, boa noite, São Cepé, boa noite, companheiros e companheiras, é um prazer enorme poder estar aqui em contato com vocês. Proposta de Bolsonaro do spray nasal vira chacota da imprensa no meu arquiteto. Gente, o spray é utilizado para tratamento de mulheres que têm câncer no colo do útero. É um spray de tratamento intravaginal, não sou contra a utilização dessa ferramenta, assim como também nunca fui contra com a história do ozônio, aplicação do ozônio. Agora, é um spray que é utilizado para mulheres que têm câncer no colo do útero e que alguém, alguém mentiu para o Bolsonaro, mentiu com o Bolsonaro que esse spray também funciona para combater o Covid-19. É uma coisa totalmente irracional, é uma coisa sem pedra e cabeça. Essa é a verdade. Não existe nenhuma comprovação científica, não existe nenhum dado científico que ampare essa visão. Nada mais do que a ignorância, nada mais do que estupidez, nada mais do que a incapacidade das pessoas em ter opinião, em ter opinião e mostrar sua opinião sobre as coisas e assim por diante. Muito bem, gente, vamos lá. Me diga o sino, me diga o canal, me diga a cidade, me diga a cidade de onde você acompanha, me diga como é que está a transmissão. Você já se inscreveu no grupo do canal? O que está esperando? O que está esperando? Você já mandou seu superchat? Você já mandou seu superchat hoje? Dando destaque para o seu comentário? Você quer dar um destaque para o seu comentário? Mande seu superchat. Mande seu superchat. E assim nós vamos fortalecendo a nossa luta, nós vamos fortalecendo o nosso trabalho. Que spray nada, Leite. Se eu acredito, a Leite perguntou, tu acha que eles foram para lá por causa de spray? Que spray, cara? Nem existe essa história de spray. Isso é uma bobagem para enganar para enganar trouxa. Foram lá para lidar com arma, foram lá para combinar com o Israel alguma coisa da política internacional do Israel. Foram lá para oferecer alguma sacanagem. Para que que o filho do Bolsonaro ia ir junto? Por que que o Hermegão ia ir junto? não entendem porra nenhuma de saúde, não entendem nada de saúde. Se tem uma coisa que eles não estão preocupados, gente, é com a pandemia. Se tem uma coisa que eles não perdem o sono é com o Covid-19, com o coronavírus. O Bolsonaro tem uma visão absolutamente utilitária. Ele diz assim, olha, gente, morrer todo mundo vai morrer um dia. Falou de Tiara Pinto, falou de Tiara Alto. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Qualidade extraordinária. Gravata aí na área. Vamos lá, José Rodrigues. Grande José Rodrigues. Mozart, Márcio Pires, eu sou de Jureia. Adalto Valente. Obrigado, Marcos Alvarenga. Obrigado, Marcos Alvarenga, na luta, na resistência, fazendo sempre a diferença. Gente, daqui um pouquinho tá um vadia aí ao vivo, depois tem o Zaratini também. Um abração. Um abração. Tchau. Tchau. Obrigado.